O que vocês acharam? Não é muito bacana? Vamos colocar dentro do viveiro deles, galerinha. Você que gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino em todas para receber todos os nossos vídeos. E não esqueça de deixar o like abençoado. É muito importante para o crescimento desse nosso canal, para que nós possamos trazer mais vídeos para vocês, galerinha. Para colocar esse brinquedinho, juntamente com a casinha que eu ganhei, aí dentro, aqui dentro, pessoal, eu tenho que tirar o telhado, tá bom? Então, se eu não tirar o telhado, eu não consigo colocar. Tá vendo aqui, galerinha, ó? Tá vendo aqui um ninhozinho? Eu coloquei um jornalzinho ali, porque a Maria está ali dentro, pessoal. Então, o macho eu tirei, tá dentro da gaiola aqui, ó, tá vendo? Em cima da mesa aí. E a fêmea tá lá dentro. Então, tem que ser rápido até mesmo para ela não morrer, né? Porque está muito calor aqui no Rio de Janeiro. Então, ela está lá dentro. Eu fechei aí com um jornalzinho para ela não fugir, tá? Vamos estar colocando aqui agora, galerinha. Pessoal, eu acho que vai ficar muito bom. Eu só tenho uma preocupação, tá? E se vocês concordam comigo, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu acho que eles vão sair ruendo com bico tudinho aí, pessoal. Porque é de madeira, entendeu? E outra preocupação que eu tenho também é de ela sair lá do ninho, né? Abandonar o ninho e vir para essa casinha. Querer vir para essa casinha aqui e deixar aquele ninho lá, pessoal. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha, tem essas duas argolas, a verde e a azul, que estão embaixo. Para eles brincarem, pessoal. Para eles pousarem ali e ficarem balançando, entendeu? Olha, pessoal, eu gostei muito, pessoal. Muito dessa casinha aqui. O que vocês acham? Vocês gostaram também? Bom, galerinha, já colocamos aqui. Não pode demorar muito porque ela está lá dentro. Está fechada e está muito calor aqui no rio. Vamos fechar, pessoal, já para a gente colocar o macho aqui dentro. E a gente também soltar elas, pessoal. Soltar ela, né? Aqui, pessoal, olha que maravilha. Demorou, mas aconteceu, galerinha. Olha aí, ó. Apesar que não demorou muito, não, pessoal. Foi rápido, tá vendo? Ela já colocou esse ovo, pessoal. E tem outro ovo lá embaixo dela, tá bom? Esse ninho aqui está caído para baixo, tá? Nós acertamos ele para ficar direitinho, para o ovo ficar dentro daquela argolinha que tem lá dentro. Vamos pegar aqui o macho agora, pessoal? Opa, quase que escapou. Olha que macho lindo, pessoal. Esse é o José. Não perdeu tempo com a Maria. Vamos soltar aqui. Eu creio, pessoal, que ele não vai agora ali para a casinha, não. Porque eu fiquei muito tempo para pegar ele, entendeu? Ele está cansado, está assustado. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho aí para ele começar a ir para a casinha, começar a subir lá dentro, brincar com a argolinha. Porque ele está ainda cansado, pessoal, né? Está cansado aí, muito cansado. Eu peguei ali, o coração dele estava batendo muito. Vamos tirar aqui agora, pessoal, o jornal, né? E a Maria está lá dentro. Olha, pessoal, que maravilha. Olha que beleza, pessoal. Olha, o ovinho, ela está com o ovinho lá embaixo dela, pessoal. Geralmente, bota de três a quatro ovos, né? Ela já botou dois ovos. Então, vamos ver aí como é que vai ficar, pessoal. Olha ele identificando. Ele deve estar falando. O que é isso aí? O que será isso aqui que colocaram aqui dentro? Olha lá, pessoal. Está com mais um ovinho lá, está vendo? Está com mais um ovinho. Vamos ver se ela vai colocar mais, galerinha. O meu medo é de ela abandonar e ir para dentro dessa casinha. O meu medo é de ela ir para cima dessa casinha junto com ele. porque é madeira e começar a rabiscar tudo como é madeira. Tirar com o bico, entendeu, pessoal? Esse é o meu medo. Mas, ao decorrer dos dias aí, vamos ver como é que vai ser para eu fazer aí outro vídeo para vocês para ver se eles gostaram, galerinha. Porque eu tenho certeza que agora não vai ir para cima, não. Bom, galerinha, foi mais um vídeo que nós assistimos para vocês. Deixe aquele like abençoado. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.